Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e hoje aqui com Trucks and Trailers É, o certo seria Trucks Trucks and Trailers Galera Olha eu ali que bonitinho que eu sou Galera, acabei de pegar esse jogo Via Steam, né Acabei de pegar ele via Steam, acabei de instalar Acabei de abrir, pá e tudo mais Então eu nem sei o que que roda Não sei nem se o G27 configura direito Sei que eu mexi ali nas configurações E é isso aí, vamos pegar uma cor de caminho Que cor que nós temos aqui Vamos ver se esse amarelinho É tipo o amarelinho do canal É tipo isso Então beleza, o que ele faz? Dificuldade Faz difícil pro, vamos ver aqui Na face há uma avaliação mais Benovelente no sucesso do assinamento E não há restrições sobre quais câmeras Pode usar, não é difícil Há uma detecção regular na posição do assinamento E de frente, e ainda não há Restrição sobre câmeras E aqui tem restrição sobre câmeras Eu acho, né Câmeras interior são permitidas no assinamento atual Enfim, né Vamos jogar um difícil ali Não vamos no pródigo Eu não conheço o jogo ainda Premiações, então Condição básica Antes de pegar a estrada Você deve dominar as manobras básicas do veículo Estacionar no local onde cabe Sem bater nas barreiras Por favor Vamos lá Começar a dirigir Vamos ver o que que rola É da SCS esse joguinho também, tá galera? Ele meio que simula, sei lá As competições que tem na Europa, né? Aqui, ó Tem umas competições na Europa que são Porra Porra Porra, ele não aceitou troca de marcha, hein? Ele não pegou o bagulho ali Vamos ver ali tarefas Ali ia ser um ourinho aí Que nós é, tá ligado? Nós é ninja, mano Tá aqui controlador, teclado Controlador, pá Controlador Marcha ré Marcha 1 Vamos ver Marcha 1 tá lá Marcha 2 Tudo certo Ah, caixa de marcha Tá no controle 1 Tá certinho Aqui, ó Embreagem, ó Embreagem Freio, acelerador E o bagulho lá Tá ligado? Pá, é Ah, tinha que ter um lugar Que acho que pode ser Pra colocar Aqui, ó Caixa de marcha automática No H-shifter, né moleque? No H-shifter, moleque Mostraram Que tacô Nossa, que massa, velho Começar o motor ligado Não, não é isso que é ligado Dica de produção Poupado tutorial Sai Agora sim Só pra vocês verem Que eu nem configurei a parada, hein Vamos nessa aqui agora, vai Não quero nem ler o texto ali Vamos logo fazer bagulho Então, tem um Se vocês procurarem na internet No YouTube mesmo Tem vários Várias competições na Europa De caminhão, assim e tal Muito louco, mano Os caras lá Ele tá demorado mesmo, né Eu nem vi Onde que nós tem aqui, mano Caraca É nada, tiozão Vai vendo Nossa, tá Doberando a direção, hein Saiu um ouro, hein Ah, menininho Nossa, muito dura a direção Caraca, velho Acho que o force feedback Tá no goelo, hein O que nós temos que fazer? É, tem que pegar o trailer Pai e tudo mais Não sei Às vezes atrapalha os espelhos Ah, não tem como ligar Um espelho só Porra Porra Eu acho que a tela Fica Eu acho que a tela Fica, tipo Muito próxima Tá ligado O... Ai, nem um gato Fica de torto, mano Eita Virou a Oscar, velho Ah, saiu o orinho ainda, mano Próxima tarefa Nossa, eu achei que a direção Fica muito dura, galera Cês não tão ligado Tipo, tô com uma dor na perna Pra pisar no embreagem Que eu dei um mau jeito ontem, galera A gordo é triste, né Normalmente tem que estacionar Ali do lado Tipo, aqui, ó Acho que a câmera Ela fica muito lato Parece que o cara tá assim, ó Tá ligado? Ele tinha que tá mais pra trás, velho Tá muito na frente O negócio Isso eu não curti Confesso pra vocês que não Isso Como que nós vai fazer aqui, tiozão? Nossa, já fiz Você perdeu o rebote Já vamos dar um reiniciado aqui Tá, na verdade Que Nossa, também, né, moleque? Deixa o force feedback mais de boa Essas câniazinhas e tal Não tem erro Vamos ver aqui, ó Ah, que eu bati Pô, vamos reiniciar, né Eita Nossa, tiozão Tá, não Tá rolando Eu não tô gostando Do jeito que tá o bagulho aqui, mano Não tá bom, mano Acho que eu vou tirar Deixa eu ver Porque ele tá com force feedback mais lá no programinha Eu vou te Porque daí eles somam o force feedback lá do programa Com o do jogo Aí acaba que fica muito pesado, entendeu? Eu gosto de usar só o force feedback que tá lá no No meu programinha Do G27 Vai, birosco Acelera Ah, outro bagulho também Que ele não tenha Vai, tiozão Boa, tiozão Vocês podem Eu não tinha percebido isso também Mas vamos ver aqui, quer ver? Vamos ver o que é a próxima tarefa Eu não quero ficar mais aqui assim Eu quero ser na rua Não tem como ser na rua Tentando assim Nossa, assim é tensinho, hein É que, ó Eu virei aqui, ó Ó lá, ó Vamos ver o tanto que ele gira lá Ah, ele gira bastante até Só que, ó Ó Eu tô virando aqui, ó Ele nem tá mexendo lá, tá ligado? Talvez ele esteja com alguma folga Aí, aí Já ficou massa lá, ó Vamos ver Ah, agora ficou sincronizadinho, mano Nossa, galera Isso aqui tem que ser ninja, mano Caraca, velho Ah Nossa, ele aceitou sim, velho Então é nóis, tiozão Ó, mas eu ia puxar ali Era sucesso Vocês estão ligados Ah, menininho Muito massa, galera Tipo esses jogos assim É massa quando você tem volante Que você testa Ah, é pro outro lado É massa que você testa, tipo A sua coordenação, tá ligado? Vai, tiozão Bateu no baguinho, hein? Nossa, bateu bonito, mano Renicia Sai, espira Aqui, ó Tinha que ter um tiozinho lá atrás Fazendo um sinal Vem, vem, Mirosca Ah, não, tiozão Ah, velho Essa visão tá tensa Não tô curtindo, não, maluco Ah, moleque Aí foi, hein Você viu que foi só Concentraçãozinho Tá, chega de estacionar De manobrar Pelo amor de Deus Que nós não aguentamos Ah, mano Aqui, ó Põe só a cabeça pra fora Vela caminhona E é sucesso Aqui, ó Aí você dá aquela Ajeitadinha pra frente Você vem aqui de novo Mais aquela ajeitadinha pra frente Deixa eu ver aqui Mais aquela ajeitadinha pra frente aqui E equipar Esse aqui é lá E tudo mais Nossa, ele bateu, mano Onde que bateu? Porra Ok, acho que eu fui um pouco empolgado E bati no bagulho ele atrás Ah, só que tava bem, mano Carteira Não, mano Não quero só um ok Inicia Eu quero Bagulho de ouro aqui Ah, velho Já deu cagada, mano Já desanimei Não vai Se tu pensa assim Está tudo sob controle, moleque Vai lá, tiozão Aqui, ó Aqui foi até de primeira Tá ligado? Vou ver Parou, tiozão É nóis Haha, menininho Pô, da hora o joguinho É tipo Scania, né? O Truck Driving Scania, sei lá Então Aquele Scania Truck Driving O duro é que Esse aqui Ele está sem torque Na arrancada Tá ligado A buzeirinha Mas vocês podem ver Que é bem similar Ao Euro Truck, né? Tanto que Como eu falei É da SCS também What? Por que? Que não saiu prata? Por que não ficou bom aqui? Metal precioso Teste de fogo Não, volta Tarefas Cadê? Ah, tem que ser Nossa Aqui eu dei uma, né? Não, vamos Buscar o ouro, mano Que é Brasil, moleque BR Ué Ah não, menino Eu passei muito Na frente Nossa Mano Bancada, hein? De novo Danado Acho que foi na troca de marcha Que eu tinha errado Aquela hora lá Tá ligado? Ah, falei Você Bem como o ouro Bom como o ouro Próxima tarefa Tá bom, tá bom Tá massa, hein? Ah, cegoinha Tá, estamos de carro e tal E tudo mais E ninguém quer que ele chegue danificado Passou muito na frente de novo, mano Mas, né? Vocês estão ligados na habilidade do menino, né? Sai esses espelhos fedorentos Aqui, ó Próxima tarefa Tá me indo bem Tá me indo bem Mas eu quero Será que não tem, tipo Sei lá, uma viagem e tal Nossa Ali é zica, hein, mano Nossa O mais quente é você ver a barrinha lá em cima Correndo Olha, já tá na metade De novo Nós passamos Não batemos, né? Mas a gente passou, né? Já temos de dar a rally Aqui ó Sobe o giro do motor Deu uma bugada, né? Ó E arranca Caraca, mano Deixa eu ver aqui, ó Nossa Que não bateu Nem vi, mano Tava olhando lá na frente E arranca Mano do céu Mancada, hein? É que o tempo é curto, velho Do jeito Vocês podem ver na barrinha do tempo lá em cima Ah, acho que vocês não vão estar vendo Porque a câmera vai estar em cima Mas ele tá com a barrinha de tempo ali E você não tem tempo pra manobrar Do jeito que você chegar e entrar aqui Tem que ser de primeira, tá ligado? Não rola se ficar Se ficar de esquema não, mano Entendeu? Do jeito que você chegar ali E pá e tudo mais Você já tem que Você tem que entrar de primeira na vaga Não pode ficar rolando, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó Ah, mano Mas mais ou menos Queria que seja feito isso aqui, ó É, já ficou verdinho Tá, já aproveitei o embalo aqui pra entender Bom, esse aqui Esse nós estamos enrolando, né? O que está sendo mais demorado Eu acho Ah, mano Eu não tô batendo nesse carro Que Cáspita Para de insistir nisso, jogo Você tá ligado Que eu não tô batendo, tio Ficando bolado, velho Ah, ficou verde Sumiu Porra Questão Questão de honra Nossa, você vê que o caminhão já sai se peidando Nossa, mano Tá muito ruim a perna Ontem deu um mau jeito, galera Tá doendo demais Na hora de pisar na embreagem Ah, birosca Mais que birosca Nananananananana Olha isso, mano Tá, vai Fica na bronze Tá bom Deixa eu ver Vamos voltar aqui Vamos ver o que mais tem Nossa, tem bastante coisa É isso aí, galera Vamos ficar por aqui com esse vídeo, então Já deu pra Dar Bastante risada E ver tudo mais Como é que é e tal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse Trick and Trailers É um joguinho já Tipo, meio que antiguinho E tal Como vocês podem ver Antigo assim Que não tá tão abalado E tal Como era o Truck Mas é massa Pra você treinar As suas habilidades E tudo mais Valeu Galera Se vocês curtiram do jogo Deixa o seu like favorito Deixa o like também Se vocês gostaram da gameplay E tudo mais Comentem se vocês querem Que continuem com esse jogo As outras missões ali Comenta aí pra mim saber Se vocês curtiram ou não Pra trazer mais desse jogo Valeu No mais é isso Agradeço a todos os inscritos Muito obrigado a todos vocês Que estão acompanhando Valeu também Pelos novos inscritos Que estão chegando na área Sejam todos bem-vindos Tamo junto, molecada É nóis E Naqueles que me disseram Então Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui